Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits E o boy galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Raft aqui no canal E eu tô trazendo pra vocês novamente essa companhia aqui chamada Toco Gente Fala aí, Toco, ou gente, ou a gente Fala galera, a gente é player na área e olha só, eu sou um Toco parkureiro O Toco, cadê o Toco? Eu não tô vendo o Toco Em cima Olha o Toco lá em cima galera Bom, nesse episódio a gente vai tentar subir aqui finalmente o nosso segundo andar Que no outro episódio deu ruim E também vou tirar coco, hoje eu vou conseguir tomar água de coco Aprendi com vocês, muito obrigada aos comentários, às dicas Muito, muito obrigada mesmo galera Só que eu vou aproveitar e já vou comer essa batata aqui delicinha Vamos colocar aqui o peixinho também Cadê o meu peixe? Aqui ó O peixinho, aí, boa galera Bom, é o seguinte, eu preciso arrumar a iluminação lá pra cima Você tá bem aí? Tô, tô bem A vida tá boa Deixa eu fazer Ah, eu preciso fazer aqui um copo Beleza Agora eu preciso fazer a iluminação Eu só vou pescar rapidão, deixar um peixe aqui Que tá ficando feio o negócio Beleza Vamos subir aqui em cima galera, ó Porque aqui em cima tá bem escuro Posso fazer tocha? Aí, boa Agora você tá iluminando Aham, pode sim Beleza Ok, seguinte A coisa pra saber se ele tá muito destruído ou não Pra gente poder ir lá e consertar Verdade Só que não mostra, né? Se a gente destruir Mas acho que não tem disso não Tipo, se ele não conseguir destruir Aí a gente não precisa Tipo, não vai ter destruído, entendeu? Aham Não tem uma durabilidade Se ele destruiu, destruiu Se ele destruiu Isso é eu E é isso aí Acho que deu pra entender Bom, seguinte Vamos terminar então de puxar aqui Deixa eu ver Posso pôr Será que eu consigo? Até onde você vai puxar aqui em cima? A gente tem que fazer esse flow aqui Ah, dá a mesma altura aqui mais ou menos Opa, tá dando lag aqui Calma aí Aí A gente puxa Esse lado aqui também dá pra puxar Deixa eu ver Só que aqui a gente vai ter que botar Acho que mais um suporte Como é que eu faço pra... É, aperto o R? Como? Pra fazer aparecer outras madeiras aqui? Não, aperto o direito do mouse Ah, é o direito Direito do mouse Pronto, agora sim Agora eu coloquei Deixa eu ver Aqui Me falaram também nos comentários, galera Que se tipo, se a gente colocar aquela... Esse item aqui Nossa, já tô com sede de novo, mano Que que é isso? É muito rápido Socorro, mano Pelo amor de Deus Cadê? Deixa eu tomar água aqui Beleza Colocar isso aqui Cadê o outro negocinho de água? Aqui, ó Deixa eu tomar também isso Aí, boa Agora não vai sentir demais não, minha filha Agora você tá hidratada Sem desculpinha agora Beleza, galera Tubarão, seguinte Me fala nos comentários Se a gente colocar esse item bem aqui What? Como é que eu coloquei? Foi você que colocou esse aqui, né? Foi, por quê? Nossa, que susto Aqui o negócio apareceu na minha frente do nada Se eu fizesse aqui, ó Que é o wall window Que é tipo a janela O tubarão não consegue mais atacar, parece Se eu colocar protegendo Tipo assim, em volta Só que aí também A gente não vai ter visão de nada Tipo Tudo que tiver na nossa frente A gente não consegue ver mais Eu errei O que é que você errou? O Toque tá falando no alto aqui Me ajuda Como é que eu quebro isso daqui? Isso daqui? É com o machado Deixa eu pegar o machado aqui Deixa eu pegar o machado Opa, daí Deixa ele reto aqui Nem os outros Se não O pessoal que tem Toque Vai ficar louco comigo Aí, não quer destruir? Não, eu coloquei reto agora Nossa, mano Chega até um Chega a assustar agora E galera Se vocês gostam dessa série Mano, já vamos explodir o like Deixem bastante like Pra gente saber que vocês gostam da série E trazer mais episódios Muito obrigada pelo vídeo Nos outros episódios Estão curtindo bastante Trazer essa série Porque realmente Essa série vocês estão apoiando Pra caramba E vamos lá Agora eu vou tirar coco Olha gente Eu vou te ensinar como é que tira coco Eu acho que já dá pra tirar coco Demorou Tirar coco é invisível pra mim Será que ele tá crescendo ainda? Ó Acho que não Ó o coco caindo Ó, caiu Caio madeira Caio madeira Coco, meu filho Cai aí Tem coco, mano Nossa, que até um carro aqui Opa Ó, só tá vindo madeira, mano Cada vez que eu bato Vê uma coisa diferente Mas não vê o coco Cadê o coco? Isso é bullying O coco Caiu 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 Pega o coco, mano O coco Volta Ah, o coco foi embora, mano O coco O coco foi O coco foi embora, mano Ah não Não acredito, velho Não tinha o que fazer Nossa, não Pera aí Não Vai vir mais coco, mano Calma aí Protege aqui pra não cair coco Protege Calma, calma Aí Vai Vai coco Cai coco Coco Mano Eu quero coco Caiu coco Muito coco, mano Pega um coco aí Dá pra você ver? Não vejo Não vejo Pra mim Tá tudo Faltou um problema Por que que meu pé de coqueiro quebrou? Ah, acho que você bateu muito nele, né? Mas não Mas era só pra cair o coco Ó Ó Comi o coco Comi outro coco Comi outro coco Comi outro coco Ganhei três sementes Daí sim, hein? Agora eu posso replantar E vamos ter aí Uma palmeira infinita Nossa, mano Muito da hora Finalmente eu consegui tomar água de coco Era meu sonho tomar água de coco aqui no raft E isso foi concretizado Obrigada Vamos lá Vamos fazer aqui o restante E a gente fica como? Com vontade, né? Ah, você tem que plantar uma palmeira lá também Moro A gente vai ter que botar um suporte aqui Deixa eu botar um suporte Já coloquei um suporte aí, viu? Vê se eu não fiz besteira Não, mas o daqui não tá dando pra completar, não Certeza? Vou pegar aqui Sim, agora sim vai dar Aí, boa Agora aqui também a gente consegue completar Beleza E Ih, aqui eu não consigo Ah não, aqui é porque tá aparecendo na minha cabeça Beleza, galera Olha só Aqui já dá, hein? E eu posso subir aqui, ó Também assim Cadê? Vê se eu tô fazendo certo, viu? Porque eu tô só esticando só pro lado Eu acho que você tá fazendo Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí Pra ver se tá fazendo certo Não Medo Medo porque eu só tô Tá ficando gigante aqui a parada Não, deixa eu ver logo isso Ah não, beleza Tá certo, tá certo Então é isso aí mesmo Só não sobe muito Porque senão Acho que vai atrapalhar lá embaixo Eu não sei como é que vai funcionar Eu vou morrer Foi muito bom ter conhecido todos vocês Tchau Toca Titanic aí Eu vou terminar de te matar Se continuar fazendo isso Eu tô com sede Olha o tanto de barril que tá vindo aqui Deixa eu pegar aqui esse barril Caraca, aí sim Poderia ver Nossa, aqui tem 34 itens Ah Ah, o barril foi embora, mano Ah, galera Pelo amor de Deus Tá com o inventário cheio? Sim, tem que aumentar esses slots logo Caraca Não creio nisso Peraí, cadê? Eu também vou ficar com sede já já Só que eu vou ter que guardar uns itens aqui primeiro Galera, deixa eu guardar isso aqui Beleza Logo mais a gente vai ter que fazer mais baú Deixa eu beber água Caso você tem que pegar esse baúzinho aqui Qual? Peraí Deixa eu beber água O tubarão, mano Mata O barril é meu Sai, sai Ai Sai da água Filho da mãe Filho da mãe Detonou nossa madeira, mano Eu faço outra Peraí, eu também faço Ah não, mas eu tô sem corda Depois eu quero a fita corda Deixa eu beber minha água primeiro Que a água é mais importante no momento Acorda, Brasil Beleza Peraí aqui também Beleza, campeão Agora sim Agora sim Agora sim eu não passo mais sede Comer também aqui Beleza E pronto Galera, como tá ficando aqui? Deixa eu ver nossa mansão Eu acho que eu vou tampar essa parte aqui com a janela Deixa eu ver Qual? Aqui, ó Sem janela? Eu posso virar? Ah, o R vira Assim, ó O R Deixa aqui embaixo livre Põe janela só na parte de cima Como assim? Aqui embaixo sem janela? É assim, nada Ou se a janela é bom pra proteger do tubarão? Então, disseram que protege um pouco Tipo, ele não ataca onde tiver janela Ah, então fecha de janela tudo Eu vou colocar aqui também Tem um barril vindo, viu? Ah, eu não consigo colocar, tipo, uma virada pra outra, sabe? Tipo, aqui nesse canto, ó Se você tá vendo? No aperto o R Eu não vejo, mas aperto o R que é pra rotacionar Não vai, não vai Deixa eu ver se consigo Aqui é só um em cada, ó Ah, entendi É só um Eles não fazem L Que pena Ah, isso aí pra quem tem toque também vai ser meio difícil conviver com isso Mas tudo bem Mas peraí, ela só fica Ela só fica Em um quadrado, entendeu? Tipo, não tem como você colocar Ela só fica ou reta pro sul Ou reta pro... No caso, ou só pro leste ou só pro oeste Ela não fica de frente pra norte nem sul? Então, né? Acho que é Então, né? Eu acho que é Não sei Pode ser, não pode Então, né? Vamos fazer mais iluminação aqui A gente precisa de mais iluminação Então, a parede a gente pode fazer aqui Ah, é só apertar R, cara R? Mas o R eu já apertei, não foi? Posso tentar? Tenta aí pra você ver Vê se é isso aqui que você quer Calma aí Confere Vê se essa iluminação não tá iluminando Confere que eu fiz um telecurso pelo correio Aprendi aqui o negócio Deu muito trampo Vê se tá bonito Que estranho A iluminação ali não tá funcionando Na onde? Mas tudo bem Essa iluminação aí do canto, cadê? Uai, como é que você conseguiu fazer? Eu não consegui Eu fiz o telecurso lá Eu apertei aqui o R Ó, eu tô apertando Você tá apertando o E, cara Aí, ó Não, eu tô apertando o R Agora foi Viu? Ah Ah, tá, já entendi O que que procede? Loqueque procede Calma Vista pro coqueiro Aqui, eu vou colocar aqui também Beleza Beleza Já reparou? Agora sim, mano Quantas vezes a gente fala beleza por episódio Pois é, beleza Eu vivo falando beleza Eu nunca até Ah, meu coqueiro tá crescendo ainda Aqui tá sussa Vamos lá Deixa eu fazer mais uns copinhos aqui Porque eu preciso aumentar Essa iluminação Colocar aqui, ó Cadê a iluminação? Colocar a iluminação aqui Ostentação Beleza Nossa, mas nós estamos ostentando madeira aqui Vocês estão ligados, né? Meu Deus Eu tô falando assim Zoado porque eu tô gripada Galera, essa cara também Aqui é de doente, tá? Em recuperação Mas tudo bem Tá recuperando É, pelo menos tá recuperando, né? Um sinal bom Eu quero... Mano, eu morro de vontade De fazer isso daqui Eu vou fazer isso agora Peraí O que? Você vai ver Você vai ver Opa Ó Olha a arte, olha a arte Eu sempre quis ter uma dessa Com licença Vem aqui Eu vou deixar ela bem aqui, ó Risolado O mais importante de tudo Como é que nós sentamos aqui? Não senta? Meu Deus, então Não sei, né? Caraca Não senta Volta aqui Aí Eu tô com sede, Joana Eu vou morrer De sede Deixa eu tomar água Vai tomar água, minha filha Aqui também Eu tô sentindo que esse tubarão Tá atacando algum lugar Tá muito quieto Já, já ele volta Aqui Não, certeza Ele já tá voltando Já voltou de velho Olha ele, ó Cadê, cadê, cadê? Não, não Ele foi embora Foi embora Vê, você não destruiu nada aí Não, não destruiu Tá tudo Tranquilo E favorável E tem mesa também, viu? Tem mesa aqui, ó Pra gente fazer a refeição E pá Caraca, hein? Caraca Falta dois pregos Pra fazer essa mesa Só que essa mesa é gigantesca A gente vai ter que aumentar isso aqui Olha só, galera A gente já tá aumentando aqui o terceiro andar Da nossa mansão Sim Meu Deus do céu Mas enfim, galera Basicamente o episódio de hoje é esse Conseguimos finalmente subir aqui o andar, né? A gente tava apanhando, né? Eu tava apanhando muito sério mesmo Pra subir o andar aqui Mas enfim Conseguimos subir Consegui tomar água de coco Opa Tô escutando o tubarão Consegui tomar água de coco Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like, seu baroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição O conteúdo bem fera mesmo Recomendo demais E dá um tchau pra galera, gente Olá, galera Beijão novo pra vocês Bora metralhar o like aí Se não for inscrito Se inscreve É nós Tamo junto E partiu É isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E E E A Vai destruir Sai daqui Matei 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 o tubarão Matei Matei Peguei quatro filete carne Mano Meu Deus do céu Agora sim a gordinha tá feliz Mas enfim, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram E até a próxima Fui Partiu